Eu estou com a Margot Dodd, que é pesquisadora da Embrapa de Brasília, da Unidade de Recursos Genéticos e Biotecnologia. E nós vamos falar para você, produtor, que está acompanhando essa entrevista, sobre uma nova biotécnica de reprodução. Pesquisadora, qual seria essa nova técnica? Essa técnica é chamada de injeção intrafolicular de ovócios imaturos. O que isso significa? Isso significa que ela é uma técnica que veio como uma alternativa para a produção in vitro de embriões. O que essa técnica faz? Se utiliza o mesmo procedimento que se utiliza para a FIVA ou para a produção in vitro de embriões, então se aspira as doadoras na fazenda, só que em vez de levar esses óvulos ou esses ovóstos para o laboratório, esses ovóstos são colocados num folículo, por isso injeção intrafolicular, no folículo de uma vaca da própria fazenda. Então, em vez de se levar isso para o laboratório, todo o procedimento vai ser feito na fazenda e em um animal. Ou seja, em vez de produzir in vitro, num ambiente totalmente artificial, nós vamos produzir um embrião no organismo de uma outra fêmea, que é um animal da própria fazenda. A vaca, então, seria a representação do laboratório? É, ela funcionaria como laboratório. Então, a gente teria as doadoras, que o produtor quer multiplicar, uma vaca, que a gente está chamando de ovuladora, que seria o nosso laboratório, e depois, então, teriam, dependendo do que o produtor quer fazer com os embriões, ele pode criar ou preservar ou transferir para as barrigas de aluguel, né? Mas essa vaca seria o nosso laboratório. Pesquisadora, é uma técnica nova, ainda não está em plantação, porque passa, falta ainda técnicos serem treinados para colocar em prática? É, é uma técnica muito nova, a eficiência ainda é baixa, nós temos aí vários projetos tentando melhorar a eficiência da técnica, e também um dos fatores é que não tem ninguém no Brasil fazendo essa técnica. Então, o nosso objetivo também é capacitar os veterinários para fazer essa técnica. Nós estamos, inclusive, oferecendo um curso na Embrapa, em Brasília, agora em outubro, cujo objetivo, então, é treinar os veterinários para utilizarem essa biotécnica. Alguns produtores já demonstram interesse em aplicar isso na sua propriedade rural, vocês têm percebido isso? É, nós temos sim, principalmente aquelas fazendas onde são muito longe do laboratório, então, esses ovossos têm que ser enviados para o laboratório, muitas vezes tem problema, tem que mandar por transporte aéreo, então, isso pode causar alguns problemas. A logística da utilização dessa técnica é muito boa, né? Porque tudo é feito na fazenda, então, evita todo esse transporte de ovossos, depois o transporte de embrião, então, a gente vê alguns produtores interessados, principalmente por esse motivo. Teria como a gente falar em custos? Ainda não, ainda não temos como falar em custos, porque, como eu falei, é muito nova ainda a técnica, mas, na realidade, o custo que o produtor teria seria com o médico veterinário, com o técnico que faria esse procedimento. Mas, como ainda a gente não tem como estimar o curso dessa biotécnica? Obrigada, Margot, pelas suas informações. Kylie Rodrigues, para o SBA.